A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, P, U, V Pintão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e com sabão Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé Lava a mão, xic, 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 lava a mão, xic, 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 xic Lá, 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 lá Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá o seu delegado Chegado! Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de porrada, não é de porrada. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, olha o poste. Motorista, motorista, 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 olha o poste. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.